Teve um dia que eu cheguei lá, vi uma carta lá na mesa de Jarva Maciel, e eu abri a carta e senti dificuldade em ler, porque o camarada não sabia escrever. Consegui saber que ele queria ouvir a Valsa das Flores da Suíte Quebranoses de Tchaikovsky, compositor clássico russo. Eu li aquilo e Jarva chegou, eu digo, professor, veja essa carta aí. Então ele olhou a carta, olhou para mim e disse, estamos atingindo nossos objetivos. Aí é que eu vim entender o que era uma rádio de uma universidade. A rádio de uma universidade, ela tem que ser uma rádio diferente, porque se ela for uma rádio igual às outras, não tem sentido nenhum uma universidade ter uma rádio. Porque o ouvinte já, quando ouve falar rádio universitária, ele já sabe que é uma rádio educativa. Então, assim era a rádio universitária AM, foi quando eu vim entender, na verdade, o que significava uma emissora de uma universidade. Universidade é o celeiro da cultura no mundo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.